Olá pessoal, na aula anterior a gente falou sobre o comprimento da circunferência, os elementos da circunferência que é o raio, o diâmetro e a corda e também falamos sobre a fórmula do comprimento da circunferência falamos sobre o valor do π, que o π é uma constante que equivale a 3,14,15,19 é um número infinito só que para encontrar o π a gente falou que era o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro e esse é um valor constante que a gente chama de π e aí vamos agora aplicar um exercício para ver como é que calcula o comprimento da circunferência então veja só, determine o comprimento de uma circunferência que tem 8 cm de raio considere π igual a 3,14, então veja só, é interessante você perceber isso aqui as vezes a questão dá o valor do π como 3,14, as vezes ela considera o π valendo 3,1 as vezes o π como 3, depende da questão, ou as vezes não dá valor numérico deixa para você no lugar do π, deixar a constante mesmo, certo? mas vamos lá, primeira coisa, comprimento da circunferência a gente utiliza o raio para calcular, comprimento da circunferência é uma fórmula, que é 2 multiplicado pelo valor do π, vezes o valor do raio e aí, esse raio já foi dado, 8 cm então aqui, 8 cm veja só, eu desenhei aqui a circunferência, mas não há necessidade de desenhar a circunferência só desenhei aqui para ilustrar a situação, mas basta aplicar direto na fórmula do comprimento da circunferência então, se a questão tivesse dado, ao invés do raio, tivesse dado o diâmetro se o diâmetro aqui fosse, por exemplo, 16, o raio seria 8 se o diâmetro fosse 20, o raio seria 10 geralmente a gente utiliza aqui na fórmula o raio, certo? então agora, o que a gente vai fazer? vamos substituir, esse 2 é da fórmula, vai repetir, vezes o π a gente vai substituir por 3,14 então, 3,14 vezes o valor do raio, e o raio foi dado, que é 8 cm então é só substituir e aí, vamos fazer essa continha aqui do lado primeiro, 2 vezes 3,14 isso aqui vai dar sempre 6,28 então, 6,28 então, esse valor aqui é sempre 2 se aqui for 3,14, 12 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 14 dá 28 aí, eu vou colocar aqui, vezes 8 vou fazer essa conta aqui do lado 6,28 eu vou multiplicar por 8 então, fazendo as contas aí, 8 vezes 8 dá 64 fica 4, sobe 6 8 vezes 2 dá 16 com mais 6, 22 fica 2, sobe 2 pra cá 8 vezes 6 dá 48 com mais 2, 50 então, aqui vai ficar 50 agora, observe que aqui tem dois números após a vírgula e a gente está fazendo a multiplicação então, a gente vai contar, ó 1, 2, duas casas decimais então, aqui no resultado, a gente conta da direita pra esquerda, ó da direita pra esquerda, a gente conta, ó 1, 2 e a vírgula fica aqui ou seja, o comprimento dessa circunferência vai ser 50,24, ó centímetro porque a unidade aqui é centímetro então, isso é o comprimento da circunferência veja só por que que não é centímetro quadrado, professor? porque o centímetro quadrado é a unidade diária, tá? medida diária como aqui a gente está calculando comprimento comprimento é uma grandeza linear é como se a gente conseguisse aqui, ó cortar que o comprimento, né cortar, esticar isso aqui, ó então, isso aqui ficaria um comprimento e o comprimento é uma grandeza linear por isso é centímetro, ok? então, até mais está aí o exercício de comprimento da circunferência valeu? valeu valeu valo 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 valático valo 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 val